Praticidade e resultado é o que você espera de um produto, certo? Então eu vou te mostrar uma máscara de hidratação profunda que só precisa de 3 minutos. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Tem aqueles dias que eu adoro fazer um espadeio. Cuidar dos cabelos, cuidar do corpo, cuidar das unhas. Mas tem dia que não dá tempo nem de olhar no espelho. Mas isso não é desculpa para eu não cuidar de mim. Afinal de contas, eu sei que existem produtos no mercado que podem me ajudar nessas horas. E um deles que eu quero te mostrar é a máscara de hidratação intensiva Coco da Ienza. Ela faz parte da linha Spa do Cabelo. E aí você já sabe que é uma linha que já foi criada especialmente para esses momentos aonde você vai cuidar do seu cabelo. Mas preste bem atenção porque essa máscara tem praticidade pura. Você só precisa de 3 ou até 5 minutos para fazer o tratamento de hidratação que o seu cabelo precisa. E o que a marca fala sobre o produto? Tratamento extremamente nutritivo e hidratante. Combate o aspecto ressecado e restaura completamente os fios. Brilho natural com sedocidade deslumbrante. Indicada para cabelos extremamente ressecados e secos. Agora dá uma olhada como foi feita a aplicação e o resultado. Música 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 Tchau. Tchau. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre o produto. Essa máscara vem num pote com 480 gramas. O produto é a base de coco e o coco ele nutre e também hidrata. Então é a parte do óleo, a parte do leite, do coco que faz esse equilíbrio totalmente indicado para cabelos secos e ressecados. Quem gosta daquele produto mais compacto vai gostar desse produto porque ele é bem firme, ele não cai, ele não escorre, ele é bem uma pomadinha. Então na hora de você espalhar é legal que o seu cabelo não esteja muito molhado. É bom que você tire o excesso de água da toalha e que você possa passar o produto para poder envolver todo o fio. Claro, é evidente que eu não preciso nem te dizer que o cheirinho do coco é assim, extremamente marcante. Nada que incomode e que fique um cheiro muito forte. Ele é suave e extremamente agradável. Um ponto negativo que depende muito da maneira como eu aplico é a parte da raiz do cabelo. Eu tenho essa raiz oleosa. Então se eu errar um pouco na quantidade ou errar e acabar passando um pouco mais na raiz, eu percebo que o meu cabelo fica muito oleoso. Se a minha raiz é oleosa, eu tenho que evitar colocar produto nela. Então sempre que eu passo, eu tento passar assim, sempre dando uma distância de 3 a 4 dedos da raiz para que não tenha esse acúmulo de oleosidade. E esse acúmulo de oleosidade faz com que o cabelo comece a ficar mais pesado, mais opaco e sem movimento. Começa a ficar um cabelo feio. Fora isso, se eu não errar na mão e nem na forma de aplicar, o cabelo tem um resultado que eu amo de paixão, que é esse aqui que você está vendo, que eu fiz, que eu simplesmente amei. Mais detalhes sobre esse produto você encontra lá no blog. Eu vou deixar o link aqui nos cards para você dar uma conferida. Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um gostei e de se inscrever no canal. Para isso, basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que se encontra aqui embaixo desse vídeo. Então é isso, um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!